O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou sobre a prisão no domingo dos suspeitos de planejarem o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. Este momento é extremamente significativo, é uma vitória do Estado brasileiro, das nossas forças de segurança do país com relação ao combate ao crime organizado. Mais de seis anos após o crime que chocou o Brasil e ganhou grande repercussão internacional, as autoridades consideram que as investigações estão encerradas. Claro que poderão surgir novos elementos que levarão eventualmente a um relatório complementar da Polícia Federal, mas nesse momento os trabalhos foram dados como encerrados. Os detidos pela Polícia Federal são o ex-chefe de Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, e seu irmão, o deputado federal, Chiquinho Brazão. Os três foram apontados pelo ministro do STF e relator do caso, Alexandre de Moraes, como supostos autores do assassinato de Marielle e de seu motorista, Anderson Gomes, ocorrido em 14 de março de 2018. O crime teria sido idealizado pelos dois irmãos e planejado meticulosamente por Barbosa. Os investigadores relacionam a motivação básica do crime à atividade de milícias. Os investigadores relacionam a motivação básica do crime à atividade de milícias. Ahoridade do crime à atividade de milícias. A CIDADE NO BRASIL